Última informação do programa Voz do Litoral e a última informação da semana nesse programa não é muito boa. Foi um achado de cadáver na Vila Garcia. A nossa equipe está lá e vai trazer detalhes. Michel, que coisa, possivelmente mais um homicídio na cidade, né? Exatamente, Tony. A confirmação de mais uma morte violenta aqui na cidade de Paranaguá. Nós estamos aqui na rua Marlene de Fátima Iabuinski, na Vila Garcia. Tony, agora há pouco, populares entraram aqui nessa Casa Amarela que você acompanha aí nas imagens. Eles acabaram presenciando ali algo diferente. Sendo assim, o Corpo de Bombeiros também foi acionado aqui para atender a essa situação no primeiro momento. E eles acabaram, então, constatando que, de fato, havia uma pessoa enterrada dentro dessa residência. Tony, pelas informações que a gente recebeu aqui até mesmo das equipes da Força Nacional e da Polícia Civil que trabalham já nessa situação, este homem, já confirmado que ser um homem, a vítima dessa situação, ele estava enterrado em alguns entulhos, jogado, então, em cima do corpo deste homem, em um buraco dentro da residência. Um cheiro muito forte aqui, mesmo do lado de fora, Tony, até mesmo, porque, segundo informações, está sendo confirmado agora pelas equipes da Força Nacional e também da Polícia Civil, pode se tratar de um homem que está desaparecido desde meados do dia 20 de julho deste ano. Se ainda, segundo essas informações, seria um morador aqui da região. Tudo ainda preliminar, as equipes estão investigando este caso, as equipes estão fazendo ali o trabalho na tentativa de remover este corpo, mas é a confirmação, de fato, de mais um homicídio aqui na cidade de Paranaguá. Um homem ainda não oficialmente identificado, que foi encontrado morto dentro dessa casa. Neste momento, as equipes do Instituto Médico Legal da Criminalística fazem o trabalho para remover este corpo aqui do local. Polícia Civil também já investiga o caso. Tony? O que está acontecendo com a cidade de Paranaguá, minha gente? É uma história mais absurda do que a outra que a gente vive aqui. Você imagine, um homem está enterrado dentro dessa casa aí. Que coisa absurda! Por isso que as pessoas estão desesperadas, preocupadas. Meu Deus do céu! Que coisa! Bom, Michel, o que você tinha? Parabéns aí pelas informações, porque já levantou rapidamente muita coisa. Tem muita coisa para ser ainda esclarecida. E você, com certeza, vai permanecer ainda por aí para trazer mais detalhes para a gente aqui na nossa programação. Tá bom? Bom trabalho, meu querido. Bom trabalho para você e para o Bruno aí.